O seu pitch do cover story e sua foto de perfil, elas precisam demonstrar principalmente congruência com a sua área de atuação, ou seja, se você é um advogado, como que anda um advogado? De terno, gravata? Se você é um consultor de empresas, como anda ou como deveria andar um consultor de empresas? Com uma camisa social, às vezes de blazer, mas não necessariamente uma gravata? Se você é um profissional da área de TI, basta uma camisa polo bonita para você realmente se representar muito bem dentro da sua área de atuação, então costumo dizer que a etiqueta da sua vestimenta, tanto para você gravar o seu pitch ali no cover story, que é o seu vídeo de 30 segundos de autoapresentação ali no seu perfil do LinkedIn, como a sua foto de perfil, o ideal é que essa vestimenta, ela esteja conectada com a sua audiência ou com a sua área de atuação, para que você consiga provocar uma excelente primeira impressão, para quem visita o seu perfil e ainda não te conhece e vai te conhecer pela sua foto de perfil ou pela sua apresentação de 30 segundos em vídeo.